Em Governador Valadares, um rapaz de 20 anos escapou da morte pulando de uma moto em movimento. O caso foi registrado no bairro Santos Dumont. O Lucas Alves vai explicar. Ué, Lucas, parece que é coisa de cinema. Conversa é essa. Olha que perigo, Nico. Foi registrado na noite de domingo essa tentativa de homicídio no bairro Santos Dumont, aqui em Governador Valadares. A vítima é um jovem de 20 anos. Ele deu a descrição dos fatos à polícia. Ele estava em uma motocicleta e tinha acabado de abastecer o veículo em um posto de combustíveis. No momento que ele saiu do posto e foi ali abordado por dois homens que também estavam na motocicleta. Na garupa da motocicleta, um suspeito gritou com a vítima e depois deu três disparos de arma de fogo. A vítima pulou da motocicleta em movimento e tentou se esconder, e se escondeu na verdade, dentro do posto de combustíveis e lá acionou os policiais. Os dois suspeitos fugiram. A vítima não foi atingida por nenhum dos três disparos, mas, assustada, deu descrição dos fatos aos policiais e disse que o que poderia ter acontecido ali era uma confusão, onde que os suspeitos poderiam ter confundido ele por outra pessoa, porque ele não sabe de nenhuma desavença que teria com alguém. E na descrição dos fatos, a polícia ali foi atrás dos suspeitos, mas, infelizmente, não encontrou nenhum deles. Eu volto com você. É, tá dado o recado aí, punguda, parece ficção, né? Mas não é ficção, é vida real, né, Lucas? É, vida real. É o crime pra todo lado, misericórdia. Obrigado, viu, Lucas? Lucas Alves.